Sabemos o que é verdade, sabemos o que precisamos encontrar para evoluir e seguir um processo de transformação Mas ao mesmo tempo negamos essa realidade, escondemos os contextos ou até anulamos as consequências daquilo que acabamos de construir Tudo é um reflexo das nossas sensações, tudo é um reflexo dos nossos sentimentos, das nossas interações, das nossas transformações Da nossa intra-relação com o mundo e com os contextos que nos circundam É preciso acreditar e romper com essas criações, reconstruindo uma nova forma de ser Rompendo com as prisões, com os contextos, com as mazelas, com aquilo que a gente condiz Ou com aquilo que a gente construiu para que possamos viver Viver é muito além do que imaginamos Viver é romper, viver é procurar entender o além Daquilo que aprendemos enquanto seres humanos ou avatares da sociedade moderna Precisamos despertar, nos conscientizar, nos libertar e nos transfigurar para uma nova realidade que vem surgindo E para isso é preciso reformular, é preciso repensar, é preciso refazer É preciso perder o medo e buscar dentro de si não só a essência humana construída em prol do capital, em prol do materialismo Em prol do egoísmo, em prol das ideias construídas a partir de uma sociedade mercenária Que vive a degolar ou a destruir o seu próximo Que vive a decifrar códigos que não são necessários Esquecendo de decifrar códigos que vão reformular, que vão transformar, que vão codificar novas sensações Novas transmutações, uma era de sentimento e de troca Não só de ideias, mas de sensações, de ideias Fazendo da nossa consciência um meio de comunicação e de interação Reformulando não só o meio da comunicação, mas os elos que nos ligam Enquanto uma única criatura universal e cosmológica